O primeiro-ministro José Maria Neves inaugurou mais um complexo Casa para Todos em Santa Catarina, na Ilha do Fogo. O empreendimento, dividido em duas localidades, Achada Forna e Figueira de Pavão, é composto por 60 habitações destinadas às classes A e B, espaços de lazer e placa desportiva. Recebido com muito entusiasmo e alegria pelos beneficiários, o chefe do Governo afirmou que esta é uma prenda de Natal antecipada para todos os caboverdianos, demonstrando assim o empenho do Governo na promoção de um desenvolvimento equilibrado do arquipélago e, concretamente, na melhoria das condições de habitação de centenas de famílias. É uma prenda de Natal a estas famílias e a todo o Cabo Verde, porque a nossa perspectiva é fazer um desenvolvimento equilibrado de todas as ilhas do país, combater as desigualdades e as assimetrias regionais. E estamos em todos os municípios de Cabo Verde a dar prendas de Natal, a atribuir novas casas no quadro do programa Casa para Todos. Isso é extremamente importante porque contribui para a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar e basta ver a emoção, as lágrimas, a alegria das pessoas quando recebem as chaves e realizam o sonho de ter uma casa própria. José Mareneves, que deslocou-se à Ilha do Fogo para a inauguração e entregue de chaves do empreendimento de Santa Catarina, anunciou também a continuidade do programa e o desbloqueamento das verbas por parte do Governo português. Já temos, portanto, o desbloqueamento das linhas de crédito. O programa vai continuar e quando terminarmos este lote das 6.500 casas, iniciaremos outras casas até que todas as pessoas que precisarem poderem ter efetivamente acesso a uma casa condigna e habitar Cabo Verde com dignidade. Durante a cerimónia que decorreu em Achada Forna, o idil de Santa Catarina, Aquileu Amado, prometeu ainda trabalhar para conseguir mais terrenos para edificação de novas habitações. O programa Casa para Todos está num momento de enorme dinamismo com o objetivo de que as famílias caboverdianas passem o Natal com mais e melhores condições numa nova casa.